Fala aí galera, beleza? O que que fala? É o Marquinhos aqui, tchau! E aqui galera, quero falar pra vocês que eu vou trazer a unboxing, pois é, a unboxing de dois carrinhos, tá? Pois é, a unboxing aí, né? Então vamos pra unboxing, é, unboxing review, tá? Então, olha só, hein? Vai, 3, 2, 1, e já! E aí galera? Tcharam! Essa, essa aí, é um boss que eu vou fazer, olha só! Comprei o Bob Swift, o Carl Eteris, na verdade eu queria comprar Cruz, Ramirez e o Sterling, essa era a minha intenção. Mas eu não consegui achar, então eu comprei esse, o Bob e o Carl, que eu achei lá. Então vamos fazer a unboxing aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Galera, vai ser difícil aqui. Ui, peraí. E aí, ó, vou segurar aqui. Ui, segura aqui. Eu vou abrir aqui. Preparado, pessoal? Deixa eu abrir aqui. Ui. Muito difícil. Ó, tô abrindo já. Ui. E eu vou abrir. Ui. E aqui, tá unboxing. Nossa. Olha aí, galera. Consegui. Olha aí. Aqui já. E aqui, ó. Eu vou só tirar aqui. Esse plasticuzinho aqui. Deixa eu tirar. E já. Aqui, ó, galera. Só tirar aqui, ó. Eu vou tirar aqui. Ui, tirei. Tirei. Aqui, ó. Olha o nominho aqui, ó. Carreter e Bob Swift. Tá aqui, né? Com o nomezinho. Então, bora aqui, ó. Os carrinhos. Eu vou tirar eles aqui, ó. Ó, você abre aqui, ó. Aqui é o Bob. E aqui é o Cal. Aqui é o Bob e o Cal. Vou botar esse papel aqui, o negócio pra lá. Tchauzinho, papel. Você vai pro lixo. E aqui, ó. Aqui é o Bob e o Cal, galera. Agora eu consegui, olha aí, ó. Os carrinhos. É, tá. É um box. E abrir, né? Ali é o papel, ó. Ó lá, os papel tudo, ó. O plástico aqui, ó. Tem o nominho aqui, ó. Deixa eu ver esse nominho aqui. Tem o nominho, ó. Botar o nominho aqui, ó. Tira, tira. Aqui, ó. Ó. Bob Swift e Cal. É tudo isso. Pois é. Então, chega de enrolação aqui. Vamos pro review. Agora a gente fez o unboxing. O unboxing e review. Eu vou ver o Bob primeiro. O Bob, ele é da Okten Game. Olha aí, ó. Como ele é bem bonito, né? Os patrocinadores aqui, né? Que patrocinam ele. Ele é da Okten Game. E aqui tá bem pequenininho. O problema é que ele não dá pra focar, mano. Só que aqui tá escrito Bob Swift. Que nem o do Marquinhos. Então, tem o Marquinhos aqui que traz o Marquinhos. Isso aqui é o Like e o Marquinhos, né? E aqui as patrocinadoras dele é Vitoline, RBVoting, RPM, Night Raid. E tem aqui a própria marca dele, ó. Que tem Game. E o Clutch Eyes. Já o Marquinhos aqui é só O que tem Game, RPM, RBVoting e Clutch Eyes. Bem pouquinho, né? Ou pouquinho, ó. Bem pouquinho, patrocinadores. Aqui é o número 19, ó. A roda dele, ó. Laranja aqui, ó. Com cinza. É bem bonita. Olha a traseira dele. Aqui o lado, do outro lado é a mesma coisa. E aqui dos dois lados é Bob Swift, né? E muda aqui que é preto. E aqui do Marquinhos é vermelho. Aqui o logo assim, né? Mas não é isso. Marquinhos, vamos tirar o Marquinhos porque É aqui o review, ó. E aqui é embaixo dele, ó. Embaixo dele é preto, né? Aqui é o do Marquinhos que é cinza. E a roda dele aqui, ó. Pois é, esse foi o review. Agora vamos cá. Olha o cá, o Hector. Esse que é o Rei Junior, né? Sobrinho do Rei. Eu não tenho um rei, né? Mas eu consegui o Rei Junior. E aí eu... E aí